Fala, Duelistas! Tudo bem com vocês? Aqui é o Reino para mais um vídeo, meus amigos. Day of God Duel Links. E hoje eu quero mostrar pra vocês 10 decks diferentes que foram o rei dos jogos pela galera lá do nosso Discord nesse começo de dezembro, cara. Alguns desses decks, por exemplo, incluem Thunder Dragon, que teve banlist e o TKR Dark, que pegou Kog com ele. Então a gente vai conferir esse e outros decks que vocês viram aí na thumb ao longo desse vídeo. Eu quero deixar aqui um convite pra você, participe do nosso Discord. Sempre que você pegar rei dos jogos no mês, coloca lá o link do deck, os prints certinhos, o link do replay da subida do rei dos jogos também é muito importante isso. Porque vai que eu faço um vídeo, cara, mas sem compromisso. Coloca lá, você ganhou um carbozinho no Discord, dá uma ostentada na galera lá que não pegou rei dos jogos ainda no mês, cara. Fica o convite, faça isso, ajude a gente a produzir conteúdo e reunir informações pra comunidade. Então deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, clica no sininho que é vídeo todo dia às 10 horas da manhã. E vale a ressalva, eu faço lives agora no YouTube, cara, no canal Capitão Jogos. Dá uma procurada aí, mas qualquer coisa eu vou botar no primeiro comentário fixado pra facilitar a sua vida. Beleza? Vamos começar. Vamos lá, galera. Primeiro deck aqui é o deck de Nobre Cavaleiro do Gustavo Minoto. Nobre Cavaleiro foi um deck que foi muito forte com a Skill Equilibre. Quando a Skill Equilibre perdeu as pernas, o deck perdeu bastante força. Só que nessa versão aqui do Camelot, eu acho que ele conseguiu arrancar o rei dos jogos ali do mês aqui, né, cara. Tem várias novidades aqui, como o Excalibur. Temos aqui o Heráldico também no deck principal. Ele tá usando o Livro da Lua, né, ele é um pouquinho pay-to-win, precisamos confessar isso. Mas dá pra ver que o deck também não tem nada, tem uma renovação, coisa. Só uma pequenas atualizações pra ele conseguir jogar. E é isso que o dele é sacado de destino. Vamos ver o replay de subida dele. Vamos lá, 4 vitórias seguidas. Padrãozinho do Kogner, será que vai ter alguém com 10 vitórias seguidas? Acho que no último vídeo tinha um cara, né, de triâmetro com 10 seguidas. Mas vamos ver como é que foi o replay aqui do Gustavo Menor. Tá, ele começou com o Erling, ó. Começou com o Erling, vai começar bagunçando, né. Vai fazer o combo padrão ali do Medrô com a espada ali que destranca a setada. Trouxe o Bors, o Bors vai... a espada vai voltar pro Bors. Aí o Bors vai fazer as firulas dele aqui, né, de revelar cartas, jogar algumas pro cemitério. Vem, acho que foi uma trap e uma menina pro cemitério. É, a menina tá no cemitério já. Equipou, setou a trap. Ciclone quase ficou no campo, boa, pra proteger. Setou aqui e pronto. Boa. Tô do cara de arpia lá. O cara de arpia tem uma médium prismática, cara. Vamos lá. Achei, fez aquilo ali, tá bom, bora. Egotice elegante, tá. Ok. Ô, o dragão faz com o trovão, boa. Boa. Não adianta muita coisa aqui agora, né. Não, pera, ele tá fazendo algum combo muito doido aqui um minuto. Deixa eu ver. Ele vai invocar um bicho, ele vai fazer... Sincrochouca, vai comprar carta também. Bora. Vou com esse cara. Ah, olha só que jogada lisa, hein, mano. A espada vai cair aqui no Tristan e ia matar o bicho dele. E... Boa. Caraca, mano. Ganhou... Pegou o Rei dos Jogos na expertise ali, mano. Boa, jogou muito. Bora. A versão de herói relojueiro, podemos chamar assim, do Luis Cefalc. O mais legal da versão dele é que não tem extratos. Bem básica, podemos dizer assim, claro, tem dois MST, tem três livros da lua, né. O livro da lua é o novo Canadia, é o novo Corrente Demoníaca. Mas é uma versão que não tem extratos, cara. Isso pode inspirar muitos de vocês aí que não tem extratos a jogar com essa versão. Não tendo extratos, ele tá utilizando três Anks, coisa que o Elite K ontem no torneio não tava usando, hein. Fora a ausência dos extratos, não tem nada aqui, nenhuma renovação completa do deck, né. Mas vamos conferir aqui o replay dele. Bora, padrãozinho, quatro vitórias seguidas. Essa aqui é a quinta, pega o Rei dos Jogos, é a subida. Pegou o Melodiosa. Ha, ha, Melodiosa Liz, Liz. Começou com o Astinato ainda. Nossa, fusão, economizando a skill, basicamente. Setou ainda uma carta. Ainda vai usar a skill aqui agora. Vai trazer a menina, vai invocar. Recuperou essa. Deve ter outra dessa na mão, então, ele. Ou ele tá com uma Necrofusion ali. Tá nem aí pra vida. Vamos lá. Turma do Falc, começou com a MST, forçou ali. Não era nada, era um Karma Cut. Da hora, tá. Descartou um Sizer pro cemitério. Vai ativar o campo. Vamos lá. Herói desse. Será que o jogo tá com música? Eu tô viajando? Tô com fone desligado. Fone só no pescoço escondendo, tá. Celestial vai bater, tocou direto e tá. Ele tá usando a play de atacar direto, tá bom. Vamos lá. É, tá sem música o jogo normal. Achei que já tá com o jogo normal, tá. Nada de novo no horizonte aqui. Fez o TTH. Mas aí tem a menina aqui ainda. Bateu, vai tomar o Burn. Não! Descise ou protege do Burn? Tá. Boa. Boa, boa. MST vai destruir? Ué. Vai fazer a aranha banir a menina e finalizar. Ah, boa. Boa, boa, boa. Boa, aranha. E não vai finalizar. Aqui é 2,400. 200 de vida é. Mas o cara não quis pagar pra ver. Bem, galera, estamos aqui com um deck de Cyber Dragon do Demo Anjo, cara. A versão dele aqui utilizando algumas cartas legais, como o Muro Vulcânico. Ok, ele quer milar coisas, talvez, pra conseguir jogar um Cyber Dragon original e conseguir fazer o combo do Naxter aqui. Ou ainda se aproveitar de Cyber Dragon no cemitério pra conseguir usar o efeito do Nova. Volto, né, que é o deck principal. Ele utiliza aqui a fusão sobrecarga. Tá utilizando o portal de fusão ainda. Tá utilizando a Jarda Varis. Tem aqui o avanço habilidoso. O que mais ele usa aqui? Ele usa o Barbaroid. Eu tenho que não utilizar o Barbaroid na minha versão que eu postei aqui. Mas eu entendo que ele é uma carta que caltera naturalmente o deck de Melodiosa, né? Vamos lá. Vamos ver aqui o replay que o Demo Anjo separou pra gente. Caralho, o maluco é bravo. O maluco tá com 9 horas seguidas. Pegou o Kog com 10, mané. É, parece que o Cyber Dragon é tão meme assim, hein, cara. E quem viu o nosso torneio lá na nossa live lá no Capitão Joga, viu que teve um cara de Cyber Dragon que era o Quebra-Noses, né? Ele quebrou muita gente no torneio, mas ele acabou sendo quebrado depois. Tá bom. Ele pegou um Luminoso e esse Luminoso fez uma Senhora Fortuna do Sempre, ok? Essa pode ser uma carta chata pra ele lhe dar. Vamos ver o que o Demo Anjo vai aprontar aqui. Tá? Núcleo. Skill secreta do Cyber Dragon, o núcleo sempre tá na mão. Sempre tá na mão. Sempre tá na mão. Sempre tá. Não tem conversa. Muro Vulcânico. Vai jogar uns bichos pro cemitério, tá? Setou duas cartas e passou. Senhora Fortuna do Sempre baniu o núcleo. Ele invocou o Leviano. Invocou o Leviano e deu a Trap, tá? Deu a Trap, baniu dois bichos pro cemitério, estourou eles dois ali e destruiu as outras cartas ali. O que é que ele destruiu o Setado? O que eu quero saber? Pô, era o vínculo do poder. Ok. Tá? Embaralhou tudo ali. O Naxter entra. Naxter vai puxar o Cyber Dragon ali. Vou usar a Skill. Dois cinco. Pronto. Faz o Cyber Dragon Nova. Nova vai recitar alguém? Não. Não recitou. Ih. Tomou o Rico. Nova vai invocar o Barbaroid. Parou. Mas o Barbaroid dá vários golpes, né? Nossa. Ele pode bater direto? Não. Não. Pegou Cogno no Barbaroid. Boa, boa, boa. Palmas, palmas, palmas. Tocantins inteira pra você. Da hora. Da hora pra caramba. Boa, boa, Demondi. Boa, boa, boa. Vamos lá. Deck de TG do Azaf Silva. Eu tenho uma colinha aqui. Eu tenho que ler ela pra conseguir ler. Não tem. Não tem como ter colinha da pessoa. Não tem. Hum. TTH Prismática, hein? Cara, deck dele aqui tem aqui umas cartazes chaves aqui pro TG funcionar. Com o Vespa, o Quarion, o Black Rose. Deck Day principal é bem parecido com o que a gente viu jogando na nossa... Eu vou ficar arremetendo essa linha porque eu preciso ficar divulgando minha live, né, cara? A gente vai fazer pack open aqui no YouTube, hein? Eu nunca fiz um pack open no YouTube, hein? Vai ser a primeira vez. A versão que a gente viu no torneio, o cara utilizava um regulador de nível 1, que é um maguinho. Não tem esse mago aqui. Mas tem, enfim, as outras cartas padrões aqui. Ele usa a tank, né? A tank ele consegue pegar o lobo de guerra, por exemplo. E uma cópia só do Raptor Dino. Curioso. Vamos ver esse TG jogando? Vamos lá. Quatro vitórias seguidas. Subidinha do Kog, padrão. Pega o lendário 5, quer perder um duelo em algum momento e natural. O padrão é cinco seguidas, né? É o que acontece 99% das vezes. Existe uma probabilidade de você, às vezes, da Konami te dar o duelo da subida de novo. Do nada, assim. Mas é raríssimas vezes o que acontece. Pegou um Blue Eyes, cara. Vamos lá. Será que o Blue Eyes vai ganhar suporte agora, no aniversário do jogo, daqui a um mês? Será? Será? Ou será que é Mago Negro que ganha? Quem você gostaria que ganhasse suporte no aniversário do jogo? Mago Negro ou Blue Eyes? Ou os dois. Por que não? Tá? Invocou aqui o Espírito dos Azuis em modo de defesa. Dragão Branco em modo de ataque. É, sem nada acertado. Fica fácil jogar. Tem que ir. Buscou o Lobo de Guerra. Boa. Estou fazendo o volume aqui. Tá? Invocou. Hum... Isso aqui é o combo que faz o Guardião. Tudo por especial. Não gastou normal ainda. O Guardião recupera o Lobo. Vai invocar mais um bicho. Um controle de voo primeiro pra acertar a mão. Isso aqui é da hora. Isso aqui é da hora. Pegou o Dragão Catapulta. O Dragão vai ser invocado pelo Estelar. Ele fez o Black Rose direto. Da hora. Porque aí o cara não consegue fugir. Se ele faz o Quarion, o Quarion foge. O Serpente vai puxar alguém do cemitério. Um, dois. O Lobo. Ele vai dar o TK? Fez o Quarion Gandrax. Ô, louco, mano. Dragão Branco. Dragão Branco. E a Pedra? Nossa. Insano. Vamos lá. Salve com as outras. O cara do Globlarz não desistiu não, mano. O cara do Globlarz tem outro Dragão Branco no deck ainda, mané. Cara com sonância. E vai pegar o Dragão Branco, olha lá. Ih, não pegou. Só ativou e não tem nada. Ai, ai. Informação de fogo e tank de novo. Buscou o outro Lobo. Controle de voo. Vai devolver o Lobo. Não, devolveu o Copiador. Então ele tem a Serpente e o Lobo na mão. A Serpente entra e puxa alguém do cemitério. Puxou alguém do cemitério. Puxou o Lobo. Vai fazer um set. Ih, que doa. Boa, boa, boa. Bora. O deck de Iosenjo aqui do Rimuru, cara. Nada de novo. A não ser que ele use o equilíbrio aqui de dois, dois, né. Dois cama um. Dois cama dois. Dois cama três. Dois isna. Um Oyan. E duas tank. Eu acho que eu vi esse deck ou alguma coisa muito igual a isso aqui. Algum tempo atrás. Até dois. Mas botou tudo dois. Tudo dois. Tudo dois pra ele. Sacado de destino. É uma skill muito boa. Chega a jogar com a skill do Silvio. De você escolher ali o Iosenjo que você quer pegar do deck pra mão. Mas não é tão legal não. Exceed é um monte de opção nível quatro. E essa opção aqui salva muito, hein, mano. Raio Utopia com combozinho do Utopia padrão aqui. É bem da hora. Vamos ver aqui a subida do Rimuru. Eu sempre falo que pra pegar rei do jogo são cinco seguidas. Mas dá pra ver aqui que o Rimuru tá no lendário cinco, né. E esse duelo aqui, ele vai subir só com duas seguidas. Isso é muito raro de acontecer. Aqui, ó. Tá na tela pra vocês. Tudo sem edição. Raríssimo. Eu até voltei. Eu até desanimei. Falei, putz, mano. Não deu o choquezinho ali. Eu vou ter que trocar esse deck aqui no meio do vídeo. Mas não. Ele pegou uma coisa rara aqui. Ele pegou o core com duas seguidas, mano. Muito raro. Muito raro isso acontecer. É um bugzinho, né. Não sei se é um bug. Não sei se é a Konami. Te sorteio e falo. Vai, vai. Pega logo esse core. Pega logo esse core. Eu não sei como é que é. Vai derrotando água. Água ou water? Não sei. BarraMuth. Vai invocar outro bicho lá. Fez aquele cara ali. Fez a armadura completa por cima. Enfim. Cetou duas e passou. Vamos lá ver o que o Rimuru vai fazer. Ciclone cósmico. Já tira uma carta. Cama dois. Ela tocou direto. Espero que ele tenha coisa na mão, né. Se não tiver coisa na mão, esses dois bichos batem e já era. Deve ter kitroid nessas coisas, né. Bateu uma vez. Kitroid. Bateu duas. Kitroid no cemitério. Tem um sacado de destino. É 800 pontos de vida. Vamos lá. Vem que ele vai comprar a MST pra tirar aquilo ali. Não. Pegou o cama um. Ah, ele bateu da outra vez e não sentiu nada. Hummm. Debrada. Nem atacou direto. Por que não atacou direto? Será que ele fez o display? Kitroid de novo. Kitroid de novo. Vamos lá. Essa subida tá meio sofrida, hein, Rimuru. Vamos lá. Cama um. Ele comprou o cama um, mano. Cama dois. O cara quitou. Ah, ele podia fazer o combo do Utopia. Por isso que o cara quitou. Viu? Falei no combo do Utopia. Morro. Deck do TKR Underline Dark jogando de Thunder Dragon pós Van Least, né? Porque vale ressaltar que o Leviano levou um a três junto com o Negro também. Então ele tá rodando dois negros e um Leviano. Em compensação, ele tá botando dois dragões avançados e olhos anônimos. Como ele tem a guitarra aqui, ele consegue pegar esses bichos. Talvez um laterfato vra... Vajra? Acho que é assim que fala, Vajra. Quebra espadas. Da hora. Eu gosto de ver essas coisas diferentes, assim, no ADLAC. Eu gosto da criatividade da galera. Vamos ver o replay dele. Vamos lá. Quatro vitórias seguidas. Por enquanto, o cara do Cyber Dragon, o Demo Ange, atrapalhou, hein? E ele foi substituído por um cara, tá? O cara postou a versão do Cyber Dragon aqui. Eu gravei. Quando eu fui ver o replay, não era subido do Cork. Eu peguei outra lá do Discord pra substituir ele. Fica aqui. Fica aqui o meu pronunciamento. Não sei se é pronunciamento. Meu protesto. Fica meu protesto. Tem que ser replay da subida, velho. Tem que ser replay da subida. Oxe. Vamos lá. Habitante do Abismo. O cara combou bem ali. Começou. Vai tentar passar o rodo. Mas o TKR Dark deve ter a Henshtrap aqui pra segurar. Tem um Caribouzinho aqui. Tem que ter... Ah, não tem que ter não, porque o Bahamute vai... Não, tem o Aterfato Vajra. Ele entra em modo de defesa, né? E segura. Tá bom. Beleza. Bane dois. Invoca o Du. Já busca um águia ali. Tem duas cacetadas ali o cara de águia, hein? Que é o GW Kame. Esse cara é brasileiro. GW é um clube brasileiro. Bora. Eu acho, né? Se eu não tô enganado. Tá. Livro da Lua. Uou. Tá. Acertou. Vai estourar o negro. O negro não cagou ninguém. Turma do Kame. Bora. Bateu. Bateu. Foi bater. Cule bolinha. Bora. Vai usar... Pelas trevas. É agora. Tem que virar o jogo agora. Cinco contra duas cartas. Bora. Vamos ver a mágica da The Dragon acontecendo. Duas. Virou três. Bora. Leveando. 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 Já vai. Era dois contra cinco. Já tá mudando as coisas já. Já tá mudando os negócios aqui já. Ó. Virou agora. Quatro contra dois. Bora. Quatro contra dois. Ó. Três contra dois. Bora. Tirou do campo. Olha. Era duas cartas contra cinco. Virou três a zero. Bora. Replay aqui. Replay de um deck. De Reis de Fogo aqui. Fire King do Douglas Valença. Cara. É uma versão tijolona, né? Eu vi uma versão tijolona de Fire King que não utilizava... Usava três desse cara. Usava três desse cara. É tudo três. Três disso. Três daquilo. Três daquilo. Aí não usava. Carible. Porque eu lembro que o Arvata ficava do outro lado. Não lembro onde eu vi essa versão, cara. Tank aqui também. Três... Tudo três. Tudo três. Três daquilo da Lua. Duas ETH. E aqui no extra deck várias cartas. Olha. Tem até o Daigusta aqui. Que eu sei que muita gente não gosta dele. Mas ele é uma cartinha importante em vários decks. Então faz umas firulas com ele legal, hein? Vamos ver. Vamos ver o replay do Douglas Valença. Bora aí. Olha. Sete vitórias seguidas. Nossa mancha do Thunder Dragon, hein? Thunder Dragon não. Do Cyber Dragon. O Cyber Dragon foi bagunçante, o Cyber Dragon, né? Vamos lá. Vamos ver aqui a subida. Pegou um Blue Eyes. Outro Blue Eyes na subida. Busca uma pedra. Mas consonância, né? Não, sem consonância. Só... Só... Só Karma Cut. Ciclone. Karma Cut. Outro Ciclone, não. Formação de fogo. Pegou o Barong. Balrog. Bora. Dia do Rei do Fogo. Já traz o negócio ali estourando. Pegou um Arvata. Vai invocar o Arvata e bater com o Arvata? Vai, né? Não. Vai tomar um Karma Cut no Arvata, tá? Tá bom. Beleza. Vai banir o campo. Baniu a Tank. Até que é meio que inútil, né? Porque já tá banindo o campo. O campo faz o cara ficar combando toda hora, mano. Tá bom. Bora. Vai fazer Syncro. Dragão do Espírito. Legal. Ele dá uma segurada. Atrapalha as plays ali do bicho querendo voltar do cemitério. Queimou um Boxeador. Pegou um outro Arvata. Não, ele deixou o Rei do Fogo, tá? Bora. Arvata. O que é forte é que a galinha é maior que o Coen. Mas ele podia ter trocado, cara. Ele podia ter botado um bicho em defesa aqui. Que não ia ser destruído. Ah, mas ele ativa o efeito do Arvata negra. Faz sentido. Negou o efeito do Arvata. O Arvata se destruído e voltar pro cemitério. Envolta o alternativo. Bateu com o alternativo. O Arvata vai flutuar. Trouxe o Balrong. O Balrong vai morrer e o Balrong vai dar a carta. Ficar fazendo esse loop aqui. Aí vem a Fênix. Fênix entra. Destrói ali. O Balrong ativa os feitos no cemitério. Pega outro Arvata. E aqui agora é só bagunçar, né? Bateu aqui e fechou. Boa. Essa vida é fácil, hein? Foi fácil, hein, Douglas? Deck de Ritual Beast do Ardorex. O Ardorex aparece aqui no canal algumas vezes já, hein, cara? Eu vou fazer um comentário aqui que é o seguinte. O deck de Ritual Beast talvez seja o deck com o melhor custo-benefício do jogo, cara. 13 cartas do deck principal são as mesmas há 300 anos. Você só bota os suportes e vai atualizando. No caso aqui, ele tá com suportes bem burgueses. 3 corrente, 2 livros, 2 MST. Mas, cara, esse deck o cara montou há 2 anos atrás. Preciso ser sincero. É um deck chato pra caramba de jogar. Chato. É combo. Coisa que o player normal, casual de Yu-Gi-Oh! Não quer, né? De Ritual Beast, no caso. Não quer, né? Mas é um deck que, cara, é o melhor custo-benefício de gemas, eu acho. E é muito barato, cara. Muito, muito, muito. Bora. Quatro seguidas. Subida. Padrãozinho, padrãozinho. Vamos ver aqui como é que vai ser essa subida do Ardorex. Vamos lá. O cara de Herói começa jogando. Strato de Tomate buscou. O cara com a versão com Strato aqui tomou um Pay. E o outro pegou Kog. Pegou Kog no comecinho do mês. Da hora. Vamos lá. Relógio ali na mão. Vamos lá. Joga o relógio pra cá. O que mais acontece? Relógio do Steam. Bota os contadores. MST na mão. Quatro cartas. Setou duas. Setou duas. Setou duas e passou. Tudo. Do Ardorex. Setou tudo e passou. Deu a MST na TTH. Na corrente. Boa. Bora. Broca entra. Puxa o Desize. O Desize ativa efeito. Já vai fazer o Dweller. Hum. Ele já tá desconfiando que é Ritual Beast. Já tá desconfiando. Tá. Mas ele já ativou efeito do Dweller. Então essa Winda aqui vai ser memeada. Essa Winda não vai fazer nada. Hum. Mas o Toguro tomou uma corrente. É bom. É bom o Rage Kit. É bom o Rage Kit. É bom. É bom. É bom. Bora. Deck do GW Kame. Hashtag Renan Careca Mentality. Valeu. Obrigado pela mensagem. Não foi ele que tava enfrentando outro cara aqui e perdeu? E tava de água? Acho que ele mudou pra Gaia, né? Ele teve que ir pro caminho peito e indo à força, né? Tem uma adição nova aqui que é o Armado Negro, né? Pô, uma pena que, sei lá, não tem um deck focadão em fazer esse bicho. Ele também não mata. Porque quando ele ativa o efeito dele, ele não pode bater. Os Gaias são de trevas, né? Tem exatos cinco bichos de trevas aqui. Faz ele por cima do Adreus. Mas tudo bem. Vamos ver aqui o replay do Kame. Bora. Quatro seguidas aqui pro Kame pegar de Gaia. Pegou um cara chamado Burro. Mas ele é mexicano, esse cara. Então não sei se esse Burro lá tem meio que sentido pejorativo que o nosso. Bom, a porta do caos ativa. Pegou o Gaia grandão. Então já tá combado, né? Aí já veio até com o campo. Já veio até com o campo. Revela o Gaia cavaleiro. Vai fazer o combo aqui, né? Puxou ali. Ih, o cara tá de água. Água é que cid, né? Vambora. O deck é que joga um parecido, né? Você bota um bicho que ele tem um efeito rápido de estourar uma carta do oponente. É. Não, não, eu, 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 não. Sai do replay, não. Eu quero ficar. O que é errado? Desculpa. Ó, turno do burro. Vamos ver se ele vai ser. Vamos ver, vamos ver. Hum, Gishik. Tá, é um combo que quando pegar pode ser bem chato, hein? Tem que usar o efeito do Gaia no momento certíssimo. Tá, descarta. Sombra. Pega mágica. Se for ver aquela versão que a gente postou no canal aqui, é um dos combos muito doido. Bora. Espelho Gishik. Tributa. Vai fazer, é. Vai fazer os Emo Gigas pelo cima dos Emo Gigas. Bora. Vai estourar os Emo Gigas. Tá, o espelho vai reciclar uns Emo Gigas. Adoro esse nome. Emo Gigas. Emo Gigas. Bora. Tem mais lixo pra descartar e ativar. Salvamento. Nossa. Bora. Bora. Acertou, acertou, acertou. Recuperou, recuperou. Descarta sombra. Pega mágica. Vai descartar o outro. Pega o outro. Emo Gigas. Não. Vou fazer um ritual logo. Hum, é. Não fez possível. Mas já tem uns Emo Gigas no cemitério. Então, isso não é problema. Livro da Lua nos Emo Gigas. Tá. Tem um livrado e tem um no cemitério. Recuperou outro pamão. Vamos lá. Ih, acabou. Acabou, acabou o lupo. Nem bateu o Gaia, hein. É, o cara deu mole pra ter batido no Gaia. É, o cara ficou puto e quitou. E pra fechar, nosso último deck aqui. O deck de melodioso do Goods Like. Gods Like, na verdade, né? Cara, a versão dele tem uma Necrofuse em um só. Tausam TTH, tem o risco de ativar a Streps primeiro aqui e ficar sem ela. Tausam só dois do movimento. Ok. E duas da menina que faz fusão. Ok também. Será que ele não tem um deck completo? Ô, que loucura. Se bem que ele tem três Roberta aqui embaixo. A versão de melodiosa é bem básica, assim, né? Até... Acho que três dessa menina tem que ter, cara. Agora, movimento até dá pra discutir dois, né? Mas... Vamos ver. Vamos ver o replay dele. Vamos lá. Agora de like com quatro vitórias seguidas, então... Enfim, o cara mais god desse vídeo foi o Cyber Dragon do Demo Anjo. Da hora, mano. E ele foi substituto, hein? Tô nos 45 segundos no tempo do vídeo, hein? Vamos lá. Falando em Cyber Dragon, pegou o Virgil. Jogando de Cyber Dragon também. Vamos lá. Acertou dois e passou. Tá. Se eu invocou o Barbaroid, vence. Vamos lá. Diva Florescente em campo. Tá. Cantora Maestra vai fazer a troca aqui. Botou a menina. Vai recuperar a Hand Trap. Hand Trap. Nossa, a Hand Trap tá nojinha. Essa Hand Trap tem que tomar uma dois, cara. Mas vai tomar. Mais cedo ou mais tarde? Eu já ia ter dado MST logo no começo, né, cara? Tá bom. Tá bom, é. Eu já ia ter dado logo no começo. Não precisava ter jogado, não. Corrente Demoníaca. Livro da Lua. Vai acertar a menina. Isso é perigoso, porque ela acertada, ela pode ser tributa pela Trap. Mas ainda é brincar, acertou a Trap ali, né? Vamos lá. Emergência. Pegou um Cyber Dragon, tá? Vamos lá. Cyber Dragon entra. O Naxxter descarta o MST. Ele tá usando o portal aí, o farol, na verdade. O farol é meio merda. E que tô... Bem, galera, esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o like aí embaixo, se inscrever no canal se você é novo por aqui, tá? Mas se você não é novo, confere essa inscrição tadinha. Às vezes o YouTube tira. E confere se você tá inscrito lá no Capitão Joga pra não perder nossas lives. Somente a nossa live de Pack Open, que é a primeira... Nesses quase 5 anos de YouTube que eu faço no YouTube Pack Open. Sobre esses decks, os decks são todos passados pela galera, tá? Obviamente teve uma galera que postou e não colocou os links. Alguém colocou o link que não era da subida. Tem que ter o link do deck e o link do Rei dos Jogos, galera. E a gente dá prioridade pro primeiro que posta. A gente não julga build nem nada do gênero. Principalmente nesse vídeo aqui que são, tipo, os melhores decks. Rei dos Jogos no começo do mês, né? A galerinha que pegou o Rei dos Jogos rapidinho ali. Esse listo tá saindo dia 8, né? Então a galera pegou aí entre o dia 1 e o próprio dia 8. Tô gravando esse vídeo às 3 horas da manhã, mas o Joaquim me mandou essa lista tarde, se eu não me engano, tá? Talvez alguém tenha postado antes de eu gravar o vídeo. Ou antes desse vídeo sair e acabou não entrando. Eu deixo aqui minha humilde desculpa a você, caso seja o caso. Mas talvez no final do mês eu faça mais uma listinha de códigos, tá bom? Quero deixar um salve especial pro Gustavo Minoto, pro Luiz Falck, Pudemo Anjo, pro Azaf Silva, Rimuro, TKR Dark, Douglas Valença, Ardorex, GW Kami. E pra fechar, pro Godlike. E, é claro, pro Joaquim, nosso português que separou todos esses decks pra ele. É isso, galera. Valeu. Tamo sempre junto. E foi.